O DJ que tá tocando e a mulher largando o asso Fica de quarto na via safada Vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo O DJ que tá tocando e a mulher largando o asso Fica de quarto na via safada Vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca, menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho 16 anos de idade e é só ficar na xereca dela 17 anos de idade e é só ficar na xereca dela Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota, 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 bota nela Mas a filha da puta, 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 basta Quanto mais tu bota, 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 bota nela Mas a filha da puta, 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 gosta Quanto mais tu bota, 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 bota nela Mas a filha da puta, bota, 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 gosta Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Now vinha ganha presente, depois que tu me mamou Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava a carrapeta, vai sentando com o popô Hilari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lariê, oh, oh, oh Vai travando com a rapeta, vai sentando com o popô Vai travando com a rapeta, vai sentando com o popô O DJ Tabo te chama, safado, ela via, safado, ela tá querendo Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo Que é isso DJ Daniel Beat? Tio Sabo tá bolado contigo, falou que cê tá comendo todas as pererecas Desse jeito não dá, hein É o B-mix na gravação? É o B-mix? É o DJ B-mix, né? É só pedrar na viada Ai papai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado cieleko É o b-mix? É o b-mix aqui no centro